A gente segue celebrando o bom jornalismo e festejando os grandes nomes aqui da cidade. Senhoras e senhores, vamos conferir quem é a nossa convidada desse 21 de abril, data tão importante pra gente aqui na tela. Rodou! Afastada da televisão há quatro anos, Simone Souto se tornou o rosto mais familiar da TV Brasília nas últimas duas décadas. Formada pela ONB, a jornalista imprimiu um novo ritmo, implementou mudanças editoriais importantes na linguagem e na estética dos telejornais da capital. Se o DF tivesse praia, hoje seria o dia de se jogar no mar, viu? Corajosa, Simone adotou o estilo próprio. Foi a primeira apresentadora local a comentar e opinar sobre os fatos da cidade, advogando em defesa dos esquecidos e ensinando aos telespectadores a cobrar seus direitos junto ao poder público. Você prestou atenção na resposta, né? Até o final do ano, pra começar, a licitação é brincadeira, né? Simone também inovou ao renovar as narrativas que vinham das ruas. Junto com o superintendente Luiz Eduardo Leão, ela orientou tanto profissionais experientes quanto iniciantes a se integrar mais com o ambiente da notícia. A gente mandou pra lá a nossa repórter mais blogueirinha pra conhecer essa gente que é pura arte. Criatividade e reverência foram as palavras de ordem no trabalho da jornalista, em busca da liberdade, da independência e mais envolvimento do jornalista com os enredos e personagens da cidade. Dá pra resolver, né? É só querer, é só um pouquinho de força de vontade. Simone começou cedo. Aos 20 anos já estava no mercado atuando como produtor e repórter de economia na antiga Rádio Brás, atual TV Brasil. Depois de passar pela Band e TV Globo, Simone chegou como editora de conteúdo da TV Brasília em 2002. Quatro anos mais tarde, se tornou apresentadora do jornal local e, aos 28 anos, assumiu a gerência de jornalismo da emissora. Também foi na gestão de Simone que foi criado o projeto do novo estúdio da TV Brasília. O que é que o telespectador, o que é que o público quer e o que é que ele precisa? E aí disso resultou realmente uma sala de notícias bem diferente do que a gente tem hoje. Um lugar onde ela seguiria fazendo história, participando também da implementação do CB Poder, programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Como esse governo vai fazer dar certo e a partir de quando a população vai sentir que está dando certo? Depois de 21 anos atuando com o telejornalismo, sendo 17 deles aqui na TV Brasília, Simone trocou a emissora por projetos pessoais. Para você que nos assiste, que acompanha o meu trabalho, eu deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigada por fazer parte dessa tentativa de tornar a nossa cidade sempre melhor para todos. E eu encerro aqui o meu ciclo. Atualmente, eu trabalho no mercado de comunicação em startups de tecnologia. Colecionadora de viagens, a mãe do Tel, que nasceu quando ela estava na TV e hoje já tem oito anos, aproveita as horas vagas para se dedicar ao filho e à família. O estilo inconfundível e a grande contribuição de Simone na qualificação de profissionais, que hoje estão espalhados pelo mundo, fazem da apresentadora um patrimônio relevante do jornalismo popular. Nos 20 anos do jornal que ajudou a consolidar, Simone retorna como convidada de honra nos 63 anos da emissora e da cidade. Juntos, vamos celebrar mais uma trajetória de sucesso iniciada aqui na TV Brasília. Juntos, vamos celebrar mais uma trajetória aqui na TV Brasília.